Bem-vindo de volta ao Cartoon Recap, a série aqui no canal Metons, onde lhe mostramos a notícia mais importante do mundo, desenhos animados, o mais rápido possível. Se você conhece alguma notícia que vale a pena me falar, me manda no Twitter com a gente tem Cartoon Recap. E... Bob Esponja é um esponja. Bob Esponja é gay? Yeah, yeah, eu sei que isso vai dar uma polêmica, mas eu não estou aqui pra dar minha opinião, eu só estou aqui pra falar de notícias. E eu não tenho nada contra, eu só quero mostrar os fatos. Pra quem não sabe, esse mês é o Pride Month, o mês onde pessoas do grupo LGBTQ+, se juntam pra mostrar o seu amor por serem o que são. E pessoas que não são, mostram o apoio para o grupo. E com isso, um montão de empresas mostram seu apoio com tweets, mudando a foto de perfil e, em geral, mostrando o apoio de uma forma ou outra. E essa semana, o tweet da Nick Longe postou algo que deixou muita gente virando a cabeça pra olhar. O post era, abre aspas, celebrando o hashtag Pride com a comunidade LGBTQ+, nesse mês e todos os outros, fecha aspas. E no tweet mostra três personagens, a corra, do show dela, esse cara que eu nunca vi na vida, e o Bob Esponja. O que levou muita gente a crer que o personagem virou gay pela própria Nickelodeon, porque tá errado. Mas ele continua fazendo parte do grupo LGBT. Então, por esse motivo, eu não acho que o post está errado, mas o que o pessoal assumiu, está. O personagem não é gay, ele é assexual. E o próprio criador falou isso em 2004, quando estava fazendo publicidade pra o filme. Ele é assexual, porque ele é um esponja, e esponja não precisam de outra esponja pra se reproduzir. Então, yeah, ele não é gay. E sinceramente, eu acho que seria uma falta de respeito mudar o personagem depois que o próprio criador morreu. Não foi a intenção dele ao criar o personagem. E eu acho que a Nickelodeon soube disso, por isso ela não quis mudar, apenas confirmar algo que estava escrito há muito tempo. LGBT? Yeah? Gay? Não. E eu estou mais e mais esperançoso pra esse filme. Falando em Bob Esponja, o filme que foi anunciado e depois empurrado por causa do vírus, está incrível. E a cada novo trailer, eu fico mais e mais feliz com ele. O filme parece lindo e muita gente concorda. E foi revelado em uma entrevista com a Animation Magazine, que o diretor do filme foi muito amigo de Steven Hillenburg, o criador do desenho. Um cara que ajudou a fazer o primeiro filme, o cara que ajudou a escrever os melhores episódios do show. E melhor ainda, ele disse que passou horas vendo as primeiras três temporadas do show, pra pegar os melhores momentos e o estilo de comédia. Não só isso, mas ele disse que o filme vai ser uma homenagem ao criador com várias referências e coisinhas que só quem é fã de verdade vai curtir. Ele disse que vai voltar a fazer o estilo de comédia que fez o show bom pra começo de história. Esse filme parece que vai estar ótimo e eu realmente espero que faça sucesso no cinema. Além disso, a gente teve outro trailer que foi lançado no Brasil, que o arroba Love King Studios me falou, porque eu esqueci. Como sempre, o link tá na descrição. Cocoricó está de volta. Ei, você lembra daquele desenho com fantoches que você via quando criança? Não, esse não. Bom, se você não lembra, agora pode. Cocoricó foi colocado no catálogo da Amazon Prime com todos os episódios, da primeira até a sétima temporada. Pra você ver e cantar junto com essa introdução que todo mundo amava quando criança. Essa é uma notícia que eu sinceramente não tenho muito o que falar sobre. É, eu só acho curioso. Close Enough. Ok, 2020 continua bem... Cês sabem, mas tem coisas boas que vieram dele. Uma delas é Close Enough. O desenho que vai finalmente lançar na HBO Max teve outro trailer após tanto, tanto, tanto tempo. O novo trailer mostra os personagens de um jeito novo e também da hora, com o tipo de humor que eu esperaria do mesmo cara que fez apenas um show. Fica disponível pra assistir no dia 9 de julho. BMO Falando em Cartoon Network, apesar de que ninguém falou nele, eu só não tinha nenhum jeito de passar pra outra notícia de um jeito legal. Continuando, os dois são da HBO Max. Ah é, né? Falando em HBO Max, mais um trailer barra cena foi anunciado que mostra o que parece ser os primeiros minutos do show. A gente continua sem ter muita informação, porque se você ver o trailer, você vê que não acontece muita coisa que faz sentido. Mas mesmo assim, continua sendo o tipo de coisa que me faz a maioria de aventura. O filme do Uso Sem Curso vaza? Tem um jeito zoado? Ok, algo estranho aconteceu. Pra quem não sabe, o Uso Sem Curso vai ter um novo filme. Eu não sou fan, então não falei muito aqui no canal. A não ser que ele iria sair dia 8 de junho. O que acontece que eu estava errado, porque duas horas antes de eu postar o vídeo, o Cartoon Network anunciou que iriam empurrar o filme pra dia 30 deste mês. Ok, sem problemas. É certo que o filme lançou mesmo assim na Amazon. Como eu não sei, porque eu não sei. Mas você pode comprar o filme 14 dias antes do filme oficialmente lançar. Vamos todos a Comic Con. Eu, você e o Zubo uma f***. Eu, você, todo mundo. Porque a Comic Con vai ser em casa agora. E a Disney tem bastante coisa pra falar, segundo o Twitter deles. Que finalmente vai falar sobre a maldição de Molly Mackie. Foi anunciado há muito tempo e até agora a gente não teve nada a respeito. Vai provavelmente ter bastante coisa, levando em conta que o Disney Plus está meio vazio quando você vai falar de conteúdo em geral. É de se esperar que essa Comic Con vai ter muita coisa. Obrigado por ter visto até aqui. Se você quiser continuar vendo outros vídeos toda semana aqui no canal, é só se inscrever. Fique em casa e sejam saudáveis. Que toda esta feira tem vídeo novo. Eu sou o MM. E até a próxima semana.